O Matheus participando do jogo na linha, partiu o goleirão e queima no gol de perna esquerda. Recuperação do Bigode, já tenta ligar um contra-ataque aqui pro Joaçaba. E o chute do Andrei. Veio o São José na cobrança dessa falta. Uma jogada ensaiada aí, o tiro forte pro gol, o Bigode deixou passar a caçapa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bob para o São José! O time paulista abre a lata do Joaçaba com menos de dois minutos. Que vai se metendo na área como tá o Pelé também, bola mais aberta. Ela sobra de novo, olha o gol, Caçapa! Em outra bola rebatida, olha como ela desvia. Dá um motor, né, durante a partida, parece que foi um gol de diferença ou coisa assim. Então assim, é uma equipe que demora a ligar. Vem chegando agora a ligação, olha ali o gol! GOOOOOOOL! Do Joaçaba! O Andrei, camisa 10 no contra-ataque, o Vico puxou! Tem pancada de fora, Nairton, com laço! GOOOOOOOL! 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 De novo, Nairton, artilheiro dos gols bonitos de primeira de sem pulo lá no cantinho! Tem o Filipinho aqui, se ele quiser, mas vai sempre à frente, Matheus! Olha o desvio, golaço contra! No chute do Matheus! Bola mais longa pro Xuxa, entrou, batendo, golaço! GOOOOOOOL! 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 RONE! Do São José! Que pedrada de primeira na V... Quase 15 minutos, Pelé! Ih, errou o passe, olha aí no meio, olha o Joaçaba, caçapa! GOOOOOOOL! PASTEGA para o Joaçaba pra diminuir o placar! Com menos de 5 minutos no segundo tempo, não faz lá, toma aqui, um erro na saída! Vico, Leandrinho, Nairton, pro meio, olha o gol, caçapa! GOOOOOOOL! Do Joaçaba! Andrei empata, faltando 25 segundos! GOOOOOOOL!